Olá, aqui é a Juvenália e hoje temos um look feito na nossa diva Aris. Espero muito que gostem. Deixem nos comentários, por favor, aquilo que gostariam de ver ou pessoas que gostariam de ver eu a maquilhar. Ok, e deixem também nos comentários se acham que eu devo falar durante os tutoriais ou se um som de fundo é suficiente para vocês. Eu vou também deixar na descrição deste vídeo os produtos que usei. Então comecei com as sobrancelhas. Eu uso o lápis das sobrancelhas da Bourjois no tom 08 e preenchi as sobrancelhas. A seguir defini com um corretivo mais claro que o tom de pele da nossa Aris. Foi um corretivo da MAC, o Pro Longwear Conceal. A seguir estou a usar um pincel de esfumar e um tom vermelho-laranja como o nosso tom de transição. Focando esse tom mais no canto externo do olho. Mas depois esfumo também em direção ao canto interno, mas quero mais intensidade no canto de fora. E depois para esfumar e ter a certeza que não tenho marcações, uso um pincel de esfumar limpo. Agora para intensificar o nosso preto, porque é um smokey eye preto ou um olho preto, uso primeiro o meu lápis preto também da Bourjois, para quando eu aplicar a minha sombra preta em cima, estar bem intensa. Agora com a sombra preta, eu vou aplicar com o pincel achatado para preservar a maioria da pigmentação do preto. E depois com menos produto no pincel, espalho essa sombra para cima para fazer a junção e a transição com o primeiro tom avermelhado. E depois para ter a certeza que essa transição está a ser bem feita, passo novamente o meu pincel de esfumar, o que já tinha o tom laranja avermelhado, só para mais uma vez criar melhor e espalhar melhor a transição entre o preto e o laranja. A seguir aplico a minha base, essa é da Fenty, e usei os tons 450 com 445. Eu acho que numa próxima vez faria apenas o 450, porque o 445 tem o fundo meio amarelado, e acho que para ela o fundo mais avermelhado e laranja funciona melhor. Então para uma próxima eu usaria apenas o 450, e se calhar um pouquinho de 460 aqui é ligeiramente mais escuro, porque eu prefiro ter de iluminar mais para equilibrar o tom do que ter de contornar bastante para equilibrar o tom. Então aqui usaria se calhar 450 sozinho, ou 450 com um pouquinho de 470, isso dá Fenty, e temos que ter a certeza de espalhar pelo rosto todo, e não só, espalhamos um pouco na linha do cabelo, nas orelhas e no pescoço. Agora para iluminar, usei o NW45, o Prolonger Concealer da MAC, e estou a iluminar os pontos altos, que são testa, nariz, lábio e queixo. E a seguir ilumino também as olheiras, só para equilibrar a iluminação do rosto. Aqui já usei também um corretivo, que é mais profundo, avermelhado e laranja, para equilibrar mais uma vez, aquele amarelado esverdeado do 445 da base. Depois com a nossa esponja úmida, espalhamos tudo muito bem, eu uso a esponja úmida, porque absorve menos produto, a esponja por natureza já absorve bastante produto, e se estiver seca, absorve mais ainda. Então usamos ela úmida. A seguir, para selar a nossa pele, eu usei o pó de selar, da Oda Beauty, no tom CUNAFÁ, e apliquei com a mesma esponja, nas áreas que foram iluminadas. Então, na testa, centro do nariz, por cima dos lábios e queixo, e também as nossas olheiras, e depois com um pincel do rosto, um pincel médio do rosto, eu tirei o excesso, e usei esse excesso para selar as outras áreas onde o pó não foi aplicado. A seguir vou usar um pó para contornar este, creio que foi o Studio Fix Powder da MAC, no tom NW55, e apliquei no perímetro do rosto, ao longo da testa, a definição da bochecha, mais ou menos da ponta da orelha em direção ao canto do lábio, e só a mais ou menos metade, dois terços do caminho. Depois do NW55, decidi que quis escurecer mais ainda o rosto, e apliquei então o NW48, nesses mesmos pontos, também no queixo, para definir e contornar o rosto da nossa diva. Com o mesmo pincel, apliquei o blush da Morphe, nas maçãs das bochechas, depois espalho em direção à orelha, e o iluminador da Becca, no tom Chocolate Geode, Chocolate Gold, Chocolate Geode, qualquer coisa assim. E a seguir apliquei um pouquinho mais de base no pescoço, que temos um intervalo no pescoço, que é ligeiramente mais escuro que o rosto e que o peito, então apliquei novamente um pouquinho de base, a seguir para definir mais o olhar, peguei no meu lápis preto da Bourjois, e apliquei na linha d'água, e só antes de esfumar com a sombra preta, logo abaixo da linha d'água, na linha dos cílios, e depois peguei também, com este pincel mais preciso, peguei também no tom vermelhado laranja, e esfumei embaixo da sombra preta. Depois, só para mais alguns detalhes, apliquei o iluminador no canto interno, que chamam de lágrima, e também embaixo das sobrancelhas, embaixo do arco das sobrancelhas. Depois usamos o melhor fixador de todos os tempos, o da Morphe, o Continuous Setting Mist, depois limpei o excesso de base nos lábios, e passei o gloss da Fenty, e creio que no tom Fenty Glow, mas depois vou incluir o que usei exatamente na descrição, e para definir um pouquinho mais os lábios, usei o lápis da MAC no Chestnut, isso logo a seguir ao gloss. Para finalizar, peguei no meu rímel, este é da Primark, e apliquei nos cílios inferiores. Espero muito que tenham gostado. Este é o look final. Beijo, beijo, e obrigada a nossa diva, Ari. E cá estou eu.